E aí, beleza? Um dia, o governante da província de Murakami recebe um aviso de um senhor feudal vizinho, que decidiu tomar uma montanha para construir um castelo lá. No entanto, o senhor Murakami ordena que o mensageiro seja morto e se prepara para defender a vila. Algum tempo depois, a montanha é cercada pelo exército do vizinho, confiante na vitória e zombando do senhor, cujo rosto está escondido atrás de uma máscara. Ele envia seus soldados para a batalha, mas o pequeno grupo liderado pelo senhor estende as mãos à frente, e todo o exército cai, destruído por uma arma desconhecida que literalmente perfura seus corpos. Nos dias de hoje, em uma universidade, um grupo de estudantes que estuda habilidades paranormais se reúne. Um deles, Yoji Minami Maru, apelidado de Nanaru, possui um pequeno poder sobrenatural. A habilidade de criar pequenos buracos em qualquer coisa, que ele demonstra em uma pilha de papéis. Os jovens ficam impressionados com sua habilidade, mas Nanaru não a considera útil, já que nem consegue encontrar um emprego. Nesse momento, ele recebe uma convocação do professor Murakami, e vai para o departamento de História e Folclore, onde conhece a professora Amy, preocupada com o desaparecimento do professor. O professor Murakami havia saído em uma viagem de pesquisa e desaparecido. A mulher fica surpresa com o sobrenome do garoto e pergunta sobre sua família, mas ele não se lembra de nada interessante. Enquanto isso, na cidade de Marukawa, localizada no Monte Murakami, uma garota chamada Sashou acorda de um pesadelo. Sua avó traz leite para ela e tenta acalmá-la. De volta ao clube de entusiastas paranormais, há um desentendimento. E um dos garotos comenta sobre a inutilidade da habilidade de Nanaru. O garoto fica chateado e lembra como seu avô lhe ensinou a fazer pequenos buracos em objetos ao gritar, acreditando que seu neto era especial. Nesse momento, ele é encontrado pela estudante Amy, que, ao pesquisar sua genealogia, descobriu um ancestral comum entre a família do garoto e a do professor. Ela pede que Nanaru ajude a procurar o professor, já que o último caso estudado por Murakami foi o assassinato de seu ancestral. Os pais do garoto não podem ajudar, já que a família se mudou há muito tempo. Na manhã seguinte, eles mostram a ele um modelo da vila feito por Tagai. E Amy conta uma lenda antiga, na qual o ancestral de Nanaru traiu o senhor Murakami, levando a sua morte em batalha. No entanto, o professor encontrou um relato escrito de que, durante a batalha, todos os inimigos pereceram com apenas uma pessoa do lado de Murakami sobrevivendo. E dez dias depois, um festival aconteceu nesse local, o que seria muito estranho se os moradores tivessem traído e matado seu senhor. Tagai chama a atenção de todos para o formato das montanhas ao redor da vila, como se tivessem sido criadas artificialmente. Mais tarde, Nanaru demonstra sua habilidade para seus novos amigos, o que os impressiona muito. Enquanto isso, na cidade de Marukawa, um oficial nota um estranho círculo preto em uma janela. Ele estende a mão e parece ser cortada. E então, a cabeça do homem se divide, como se tivesse sido atingida por um objeto esférico. Na universidade, Amy pede a Nanaru que mostre sua habilidade. E conta que o professor também aprendeu a perfurar objetos antes de desaparecer. Mas seus buracos eram muito maiores. Nesse ponto, o garoto sugere que a habilidade possa ter vindo de seu ancestral comum. Nesse momento, todos ouvem as notícias sobre o assassinato do oficial em Maraua. E Nanaru sugere que eles procurem o professor por conta própria. A ação volta aos tempos medievais, onde o senhor Morakami jura não deixar ninguém invadir suas terras. Seus dedos começam a se estender, e marcas redondas estranhas aparecem em seus pulsos, e um poder rápido faz o último soldado ficar sem metade da cabeça. Nos dias atuais, os estudantes, junto com Amy, chegam a Marukawa e começam a procurar o professor. Mas ninguém o viu. No entanto, os jovens encontram uma armadura com buracos redondos no museu local, e no estandarte do senhor local, notam a imagem de uma pega, uma mão humana e um círculo, cujo significado ninguém sabe. Eles descobrem que, após a morte de Minami Maru, seu senhor deu o filho mais novo à família, para que a linhagem não se extinguisse. Assim, Nanaru é descendente direto do senhor. Eles perguntam às pessoas na rua, mas ninguém viu o professor. Logo, os estudantes encontram o prédio onde ocorreu o assassinato, e pela primeira vez se perguntam se a habilidade de Nanaru poderia perfurar o vidro da janela. Em um café, o grupo descobre sobre o próximo festival de Tanabata. Os homens na mesa ao lado mencionam que a presença do professor tornará o festival inesquecível e levará à ressurreição do senhor. Eles fazem perguntas, mas os homens fingem não saber nada sobre o professor. Depois, ouvem o nome de Nanaru e ficam animados. Mais tarde, os amigos brincam sobre como os locais consideram Nanaru como o senhor, e praticamente o adoram. Emi lembra que o Tanabata é o dia dos namorados no Japão, celebrado no dia 7 de julho. Nessa noite, as estrelas Vega, na constelação de Lyra, e Altair, na constelação de Águia, separadas pela Via Láctea, se aproximam e a pega constrói uma ponte entre elas. Mas o que esses fatos revelam? No dia seguinte, o grupo vai até a montanha onde o festival ocorrerá e encontra sete pedras de formas estranhas no meio de uma clareira. Mais tarde, Sashu visita Nanaru querendo ver as habilidades do garoto. Ele fura uma lata, mas parece que a garota esperava algo diferente. À noite, Emi sugere voltar para Tóquio, pois não confia nos locais. Enquanto isso, o dono do hotel faz uma ligação, relatando que Nanaru pode fazer buracos nos objetos. No dia seguinte, um jovem, que Sashu chama de irmão, e claramente teme, entra em sua casa. Mas a avó pede que ele vá embora e nunca mais volte. Nanaru, por sua vez, vai ao café e o dono lembra a ele que essa vila é seu verdadeiro lar. O garoto pede para Sashu explicar seu comentário sobre o homem que pode conquistar. E ela marca um encontro com ele para a noite. A garota explica que na cidade nascem dois tipos de pessoas com superpoderes. Os conquistadores e os abridores de janelas. Existem apenas cinco conquistadores, incluindo Nanaru. Mas os abridores de janelas são aqueles dignos de se tornarem sacerdotes do Monte Murakami. O garoto não entende o que é tão empolgante nisso, já que o buraco é tão pequeno, mas a garota o interrompe abruptamente. Ela só quer viver uma vida normal, afinal, ela é uma abridora de janelas. Enquanto isso, o irmão de Sashu, Tekashi, está caminhando entre as pessoas e encontra alguns caras locais. M nota um estranho brilho sobre a montanha e ela e Tei vão até lá e veem um grupo de pessoas vestidas de branco dançando com tochas em uma clareira, como se estivessem invocando alguém. Enquanto isso, os caras espancam Tekashi e, ao tirarem seu chapéu, vem uma pedra embutida em sua testa, deixando-o na estrada. M e Tei se aproximam dos dançarinos e vem um homem mascarado realizando um tipo de ritual. Depois que as pessoas saem, a dupla se aproxima das pedras e percebe que há apenas seis, o que significa que, a cada dia do festival, uma pedra desaparecerá. Nesse momento, Tekashi levanta as mãos e seus agressores perdem as pernas. Outro grupo de pessoas vestidas de branco chegam à montanha correndo. Enquanto isso, um artigo de jornal é publicado sobre a indignação dos moradores locais que protestam contra a construção de um campo de golfe no topo da montanha, pois esse lugar é sagrado para eles. Nesse momento, as pessoas de branco capturam M e Tei, mas ela grita o nome do professor e um dos homens revela seu rosto, mostrando ser o chefe da vila que liderou o ritual de Tanabata, passado por gerações na família Murakami. Eles pedem desculpas e perguntam o que ela viu. M conta sobre o primeiro grupo que já estava lá. Ao voltar para a cidade, ela pede aos alunos que partam enquanto ela fica para encontrar o professor, pois tem certeza de que ele está vivo. Pela manhã, Nanaru se despede de Sashu e troca e-mails com ela. Mais tarde, M se despede dos alunos enquanto Tekashi chega ao hotel e percebe que o garoto já partiu. Notando que o dono do hotel está fazendo uma ligação, Tekashi destrói o telefone e descobre o endereço do garoto em Tóquio. Ele então vai até o clube e começa a ensinar Nanaru a usar seu poder. Tekashi levanta as mãos e uma esfera cresce entre suas palmas, que ele chama de Esfera Além da Realidade. Ela pode facilmente desmembrar uma pessoa ou outro objeto. Nanaru segue seu conselho e cria sua primeira esfera. Ao ver o tamanho, Tekashi corre buscar água, mas ao tentar jogá-la sobre a esfera, o balde se quebra. Ele então convence o garoto de que eles são escolhidos. Tudo isso é testemunhado por Aki, colega de classe de Nanaru. Mais tarde, Nanaru escreve para Sashu e ela o aconselha a se manter longe de seu irmão. No café em Marukawa, homens desconhecidos de terno preto chegam, o que o dono imediatamente relata ao líder da cidade. Ele ordena que todos mantenham silêncio. No mesmo dia, o professor liga para Amy, pede desculpas e diz que sua janela se abriu. Ele garante que não matou ninguém e se despede. Em Tóquio, ocorre uma reunião com um político que deseja concorrer a um cargo mais alto. Enquanto ele fala para a multidão, um homem mascarado entra no prédio da universidade e coloca suas mãos de dedos longos contra a parede. De repente, uma enorme esfera negra aparece no palco, bem em frente ao político. O homem estende a mão para ela e seu corpo é imediatamente cortado ao meio. Enquanto isso, Amy retorna a Tóquio e Nanaru demonstra suas novas habilidades, o que assusta seus amigos, já que foi assim que aconteceu o assassinato em Marukawa. Naquela noite, Sashu visita seu avô, que tem marcas redondas nos braços e uma pedra crescendo em sua testa. Enquanto isso, a pessoa que ordenou o assassinato do político, conhecida como Barão, assiste às filmagens do evento e elogia seu subordinado por encontrar uma maneira tão eficaz de se livrar de uma pessoa indesejada. Mas comenta que o assassinato em Marukawa foi desnecessário e que precisa de alguém mais obediente. Na manhã seguinte, Tekashi vai até Nanaru e sugere que ele participe de um projeto para treinar pessoas com superpoderes. Um grande número de pessoas comparece ao seminário pago e, sob a orientação de Tekashi, Nanaru demonstra seu poder destruindo uma estátua de metal, o que causa uma empolgação sem precedentes na plateia. Nanaru fica encantado com a quantia que recebeu, sem saber que Tekashi e seu cúmplice Yara ganharam centenas de vezes mais. Os dois comentam sobre a ingenuidade de Nanaru, sem perceber que Yaki está gravando a conversa. Naquela noite, o Barão é informado de que um dos conquistadores vive em Tóquio. Enquanto isso, Nanaru nota um estranho crescimento em sua testa. Ao mesmo tempo, M continua estudando os papéis do professor e, de repente, parece vê-lo. Murakami lembra a ela que o Tanabata foi celebrado pela primeira vez em 29 de abril e sempre foi assim, mas já é maio agora. M corre para verificar os registros e percebe que as datas mudaram no calendário ocidental gregoriano. Eles coincidem, inclusive, a primeira data, mas esse calendário foi introduzido apenas em 1582 e apenas em países católicos. Enquanto isso, Nanaru continua participando de seminários, supostamente ensinando superpoderes às pessoas. O garoto tenta explicar que nem todos podem fazer isso, mas ninguém acredita nele. Então, Aki o faz ouvir a gravação que fez. Nanaru se recusa a participar dos seminários, explicando que seu poder não é destinado a enganar. Enquanto isso, em Marukawa, Sashu encontra um homem mascarado no túmulo de sua mãe, a quem ela chama de Sr. Ioruki Murakami. Na reunião noturna, o líder da cidade informa ao avô de Sashu sobre um grupo de forasteiros procurando conquistadores na cidade. Ele lembra a todos da regra. Ninguém deve saber o segredo da vila. No dia seguinte, Ioruki é levado ao barão. O conquistador exige que a vila seja deixada em paz, mas o barão bate palmas e quatro homens armados saem das salas vizinhas. No entanto, Ioruki é muito mais rápido e todos caem com as cabeças perfuradas. Ele concorda em trabalhar temporariamente para o barão e remove sua máscara, deixando o barão horrorizado ao ver algo completamente inumano. Enquanto isso, Nanaru continua procurando um emprego onde possa usar adequadamente seus poderes. De repente, ele ouve gritos de socorro. Pessoas encontraram uma criança presa em um carro trancado. Localizam a mãe, mas ela perdeu as chaves e não consegue abrir o veículo. Vendo que o menino está perdendo a consciência por causa do calor, Nanaru usa seus poderes para quebrar a janela do carro. As pessoas ficam impressionadas e a mãe agradece ao salvador. Mais tarde, Nanaru vê uma reportagem sobre o incidente. As mesmas imagens chamam a atenção de Tekashi e Yara, que começam a vandalizar estabelecimentos com problemas. Relatórios na TV sobre eles começam a aparecer, levantando questões sociais. Todos discutem sobre o garoto desconhecido, a quem apelidam de Cinzel. A polícia inicia uma investigação. O barão fica insatisfeito com a comoção, mas Yoruki garante que sabe quem é o responsável. Enquanto isso, em Marawa, as pessoas acreditam que Tekashi está por trás de tudo isso. O avô de Saiko e o professor pedem à garota que vá para Tóquio. Seguindo o conselho de seus amigos, Nanaru decide se tornar zelador, pensando que poderia simplesmente destruir o lixo com seus poderes. No entanto, o grupo logo percebe que a marca em sua testa cresce a cada vez que ele usa seus poderes. Um dia, Satiko chega a Tóquio. Ela confessa à Amy que a cidade mentiu. O professor estava lá o tempo todo. Agora, ele entrega uma carta de desculpas por meio de Satiko, explicando que todos os moradores da cidade têm tido pesadelos. A conversa é interrompida pela chegada de Nanaru. A garota nota a marca em sua testa, mas o garoto não entende suas indiretas. Ele aponta o local onde Tekashi pode estar, em outro seminário, onde Tekashi continua enganando as pessoas. Uma delegação da cidade chega e exige que essas atividades parem. Tekashi, apontando para Nanaru, acusa o garoto de querer monopolizar o dom. E por mais que Nanaru grite tentando explicar a verdade, as pessoas não o escutam. Então, Satiko se adianta e acusa seu irmão de mentir e de ser um assassino. Tekashi levanta as mãos, como se estivesse se preparando para criar uma esfera. Mas, nesse momento, um estrondo alto é ouvido e um grande buraco aparece na janela. Yoruki, que estava embaixo, chama Tekashi, que desce correndo. Ele ordena que Tekashi pare de enganar as pessoas, mas os participantes do seminário não querem isso. Então, Yoruki cria instantaneamente uma esfera enorme e destrói parte do telhado. Ele explica que ninguém pode desenvolver esse dom, nem mesmo após milhares de anos de treino, e mostra suas mãos. Ao notar Nanaru, Yoruki de repente declara que o garoto deve ser apagado. Satiko se coloca na frente dele para protegê-lo e o golpe atinge o chão. Mais tarde, os moradores explicam a Nanaru que Yoruki Murakami teria sido o governante do assentamento nos tempos antigos e que agora ele elimina telecinéticos desobedientes. É por isso que ele levou Tekashi, pois poder descontrolado é uma ameaça à existência da vila. Nanaru não entende, nunca ninguém usou o dom para o bem, mas ele é abruptamente interrompido. Mais tarde, Saiko e Nanaru jantam juntos e ele mostra a ela Tóquio à noite. Nanaru recebe sua primeira ordem de trabalho para remoção de lixo. Naquela noite, Satiko pede permissão para ficar com ele. Ela explica que os moradores da vila temem o lado sombrio do dom e mostra a Nanaru suas costas marcadas e desfiguradas. Ela também mostra a ele uma foto de família que inclui Yoruki, que antes parecia uma pessoa normal e amava sua mãe. No entanto, de acordo com os costumes da vila, a garota foi casada com outro, o que seu pai não conseguiu aceitar, já que seus filhos exibiam um poder fraco. Ele constantemente assediava seu filho e o forçava a treinar. Sua mãe, cansada das brigas, pediu ajuda a Yoruki, que havia se tornado o sacerdote da montanha. Ele começou a treinar Tekashi, que eventualmente criou sua primeira esfera. O garoto começou a visitar o sacerdote com frequência, o que não agradava seu pai. Depois de ganhar seu dom, Tekashi se tornou agressivo e descontava sua raiva em sua irmã mais nova. Quando todos estavam à beira de um colapso, Satiko começou a ter sonhos. Um dia, ela ouviu uma discussão entre seu pai e Tekashi no jardim e flagrou seu irmão em pé sobre o corpo ensanguentado de seu pai. Tekashi insistiu que não fez nada, mas sua mãe o expulsou de casa. O avô e os moradores da vila encobriram o incidente. Um dia, sua mãe foi até a montanha, pedindo à garota que trouxesse Yoruki, que já havia perdido sua forma humana. No caminho, ela falou sobre seus pesadelos, mas ele confessou que todos os viam. Eles chegaram à montanha, onde sua mãe deixou este mundo. Depois disso, Yoruki deixou a vila, só retornando quando soube que um desenvolvedor queria profanar a montanha. Tekashi não teria sido capaz de fazer isso, sendo muito egoísta e mesquinho. Ela está feliz que Nanaru vê o dom de maneira positiva. Enquanto isso, a polícia começa a investigar o desaparecimento de seus oficiais. Um detetive constantemente relembra o incidente no palco e encontra Aki, que insiste que a esfera espacial não é apenas um truque. De repente, Nanaru sugere a seus amigos que encerrem o projeto, acreditando que o dom é muito grande para ser usado apenas para remoção de lixo. Mais tarde, ele vai ver Amy, que lhe diz que encontrou algumas frases estranhas sobre os anos solares na carta do professor. Ela comparou os fatos e percebeu que a vila usava um calendário solar, não o gregoriano. Durante o festival, o solstício sempre estava presente. Assim, o festival Tanabata durava três dias antes do solstício. Um dia durante e três dias depois. Nanaru, mais tarde, consegue um emprego em uma empresa de limpeza. Enquanto isso, Aki sugere que o detetive faça parceria com ela para investigar os incidentes inexplicáveis. Naquela noite, Nanaru tem seu primeiro pesadelo, onde ele cai em um vazio. De repente, ele ouve Saiko gritando, implorando para que ele não se aproxime do outro lado. À frente, ele vê uma porta se abrindo e acorda. No dia seguinte, um carro, um barco e um avião desaparecem na cidade. Aki e o detetive rastreiam Ioriuki, que chega para encontrar Tekashi e alertá-lo sobre o perigo de abrir janelas. No entanto, Aki e o detetive são capturados pelos homens do barão. Ioriuki, então, demonstra o desaparecimento de um político proeminente bem na porta de um prédio próximo. Os guardas arrastam Aki e o detetive amarrados, mas Ioriuki vai embora, não os considerando importantes. Enquanto isso, Nanaru começa a trabalhar limpando itens antigos de um escritório. De repente, ele percebe que esses itens eram preciosos para alguém e tem uma história. Ele corre para o telhado, onde os outros estão trabalhando, e pede permissão para deixar alguns objetos no prédio. Seu colega concorda e começa a perguntar a Nanaru sobre suas habilidades. Nesse momento, eles veem uma esfera gigantesca flutuando acima da cidade. No momento seguinte, ela explode e apaga vários edifícios. Descobre-se que Ioriuki está fazendo isso a alguns quarteirões de distância. Vendo a explosão, as pessoas confundem com um ataque terrorista, o que causa pânico. Nanaru corre junto com todos e, de repente, se vê em um campo coberto com corpos de guerreiros medievais. Mas antes que possa se assustar, ele volta ao seu tempo. Ioriuki diz a Tekashi que em breve colocará fim aos pesadelos. Enquanto isso, na vila, Satiko ouve um anúncio sobre o desaparecimento de 200 pessoas nos prédios destruídos. Sua avó não acredita que Ioriuki fez isso, afinal ele era o protetor do povo. Mas muitas testemunhas viram a grande esfera preta e ninguém mais possui tal poder. Satiko pede ajuda à sua mãe. Nanaru continua tendo pesadelos em que Satiko implora para que ele não se aproxime das janelas. Ou acabará encontrando o outro lado. No dia seguinte, o governo declara quarentena e pede para todos ficarem em casa. Enquanto isso, na vila, as pessoas discutem os eventos, sem acreditar que seu Ioriuki poderia ter feito isso. Enquanto isso, o detetive recupera a consciência e percebe que está em algum porão. O avô de Saiko entra em contato com Emi e ela decide ir a Amarawa. Nanaru encontra Tekashi em seu quarto e o acusa de matar pessoas. Mas Tekashi explica que Ioriuki quer acabar com os pesadelos. Ele, de repente, pede ao garoto que faça um favor e transmita suas desculpas a Saiko. Nanaru admite que sua irmã não o considera um assassino e isso acaba sendo o mais importante para ele. Ao mesmo tempo, Ioriuki decide romper o acordo com o barão e informa seu guarda-costas antes de sair. Tekashi dá a Nanaru um pedaço de papel com o endereço e o plano do local onde Aki e o detetive estão sendo mantidos. Ele vai até lá e chega justo quando um dos guarda-costas força o detetive a atirarem Aki. Mas então o barão liga, ordenando que ele vá imediatamente. Nanaru distrai o guarda restante, criando uma esfera e tenta libertar os cativos. Mas há outro guarda que aponta uma arma para ele. O detetive tenta interferir e a arma cai, ferindo o guarda. Os homens lutam e Nanaru cria uma esfera se preparando para lançá-la no guarda. Mas Aki grita. O garoto volta a si e quebra a parede, libertando os prisioneiros e levando-os para fora. Mais tarde, ele percebe que a pedra em sua testa cresceu e entende que quase matou alguém recentemente. Enquanto isso, Ioriuki diz ao barão que precisa experimentar a precisão e o alcance de voo da esfera. Após ele sair, o barão percebe o perigo do monstro e planeja ir ao primeiro-ministro. Mas nesse momento, o centro da cidade é engolfado por uma esfera gigante e um enorme buraco no chão aparece onde o prédio estava. No dia seguinte, todos os canais transmitem notícias sobre as mortes das pessoas nas crateras recém-formadas. O governo pede aos moradores que fiquem em casa. No entanto, Nanaru vai se encontrar com seus amigos, agora acompanhados por Aki. Nanaru se lembra das palavras de Ioriuki sobre acabar com o pesadelo. E promete ir até o fim para descobrir o que ele quis dizer. Reunidos, o grupo segue para Amarawa, onde são recebidos por Satiko e uma delegação de moradores. Nanaru repete as palavras de Ioriuki sobre os pesadelos, mas nenhum morador se apressa em explicar. M então os pressiona seriamente para evitar outro incidente com perda de vidas. Ela quer saber o que são as janelas, por que o festival Tanabata é necessário e qual é o papel do sacerdote da montanha. No entanto, os moradores admitem que não entendem o plano de Ioriuki. Nanaru perde a paciência. Ele respeita os costumes da cidade. Mas o poder da montanha mata e Ioriuki é um assassino. O líder da cidade promete apresentar o grupo ao mestre, o avô de Saiko. Ele também planeja convidar o professor Murakami para a reunião. Na manhã seguinte, Ioriuki e Tekashi chegam à propriedade do mestre. A empregada recebe os convidados e corre para avisar o mestre sobre as visitas inesperadas. O velho homem imediatamente acusa Ioriuki de matar o oficial. Mas Ioriuki lembra a ele que o homem queria destruir a montanha sagrada, transformando-a em um campo de golfe. Ioriuki encontrou respostas para suas perguntas e está pronto para quebrar as regras. A dupla está prestes a partir, mas o visitante para de repente sentindo homens armados escondidos no quintal e se prepara para lutar. Os homens do barão abrem fogo, mas as balas não atingem Ioriuki. A empregada corre para seu mestre. Enquanto isso, o grupo de Nanaru caminha pela estrada que leva à propriedade. Saiko diz a Nanaru que os moradores o temem. No fundo, eles são vassalos. O líder da cidade agradece a Tei pelo modelo da área, dizendo que o professor lhe contou que ajudou a resolver o problema. Nesse momento, na casa do mestre, Ioriuki distribui as saídas para atacar o inimigo de diferentes lados. Enquanto isso, os soldados invadem o quarto do mestre e abrem fogo. Ioriuki os destroça com uma esfera. Os amigos de Nanaru ouvem os tiros e correm para a propriedade. O assistente do barão traz tropas de reserva e ordena que o local seja cercado. Ioriuki e Tekashi ficam cercados. Eles se colocam de costas um para o outro, criam esferas e matam os soldados. Ioriuki cria várias esferas. Um dos soldados morrendo atira em Tekashi. Quando o grupo de Nanaru chega à propriedade, eles encontram uma pilha de corpos. O velho mestre, morrendo, ordena que parem Ioriuki. Nanaru e Saiko entram no pátio enquanto os homens do barão deixam a propriedade. Ioriuki está levando o ferido Tekashi por uma trilha na floresta, mas o garoto está piorando. Eventualmente, ele cai e morre. Nanaru e Saiko também encontram a trilha e logo vem o corpo de Tekashi. Saiko fica muito abalada com a morte de seu irmão. Enquanto isso, M encontra uma marca de mão na porta com dedos longos pertencente, segundo a lenda, ao monstro Kazasad. Mais tarde, o grupo retorna à cidade, onde são inesperadamente parados pela avó de Saiko, que pede a Nanaru para ir com ela. Ela recebeu uma ordem do novo mestre, o professor Morakami, para proteger o garoto. Ele acaba indo para a casa de Saiko. À noite, os jovens se encontram na varanda. E Saiko pede para ele ter cuidado e oferece saque doce, que ajuda com pesadelos. Ela acredita que os mortos se transformam em estrelas no céu, e a distância entre elas é enorme. Por mais que você grite, ninguém ouvirá. Ela diz que a coisa mais solitária é sua própria morte, quando você é o único a sair pela janela. A garota fala sobre seus pesadelos, onde está procurando por alguém, e inesperadamente se vê em uma montanha, onde sente a presença de alguém além da Via Láctea. E essa pessoa estende a mão para ela. Nanaru pega sua mão e confessa que Tekashi se arrependeu de seu comportamento. Satchiko, no entanto, espera que seu irmão não tenha ido para a escuridão sozinho. Naquela noite, Amy luta para dormir, revivendo tudo o que aconteceu em sua mente. No dia seguinte, apesar da ordem da polícia para permanecerem em casa, os homens de Marawa organizam uma reunião, sem perceber que Aki está gravando a conversa, que ela depois mostra para Amy. Os amigos descobrem que não há notícias em lugar nenhum sobre o massacre na cidade, e decidem ir à reunião. Enquanto isso, a polícia bate à porta da avó de Satchiko, procurando por Nanaru, mas a garota o leva para fora pela porta dos fundos. No entanto, Nanaru está convencido de que a polícia está atrás de Yoriyuki. À noite, os moradores, a caminho da reunião, são parados pela polícia. Uma confrontação começa, que Amy e seus alunos observam. Então, os homens do barão chegam também, procurando capturar Yoriyuki, mas os moradores se recusam a entregar seu sacerdote. O assistente do barão dispara um tiro sobre suas cabeças, alegando que Yoriyuki possui um poder aterrorizante que pode destruir o planeta. Nesse momento, Nanaru intervém, sugerindo que se encontrem com Yoriyuki primeiro, para deixá-lo explicar suas ações. Quando as pessoas começam a gritar novamente, ele cria uma esfera. Nanaru admite que não sabe por que tem essas habilidades, mas não se pode falar em traição por parte da cidade. Então, o professor Morakami sai da multidão. Amy fica horrorizada ao ver a enorme pedra em sua testa e desmaia. Nanaru está em uma reunião do conselho da cidade, e pede que concordem que ele irá convencer Yoriyuki a falar com a polícia e os homens do barão, e que os guardas esperem por ele na montanha para persuadi-lo a deixar a cidade sem prejudicar seus moradores. Mais tarde, ele informa seus amigos que o professor quer se encontrar com eles em seu laboratório. De manhã, a equipe vai para Morame. Eles se reúnem em volta do modelo, e o professor começa sua explicação. O festival da vila foi estabelecido e realizado por sete dias durante o Tanabata, no solstício de verão. Na história chinesa de onde esse festival se originou, eles simbolizavam uma pega que criava uma ponte pela Via Láctea. Isso também estava na bandeira do senhor, mas descobriu-se que as pegas não existiam no Japão naquela época. Então, deve ter sido algo parecido. O professor pede a Tei que o ajude manchando sua mão com tinta, e pedindo para fazer uma marca. Ele então mostra a marca deixada por Yoriyuki na propriedade do mestre, e as alinha em uma ordem específica. O grupo imediatamente se lembra do emblema do senhor no Museu de Marawa. Parece que uma mão de dedos longos está passando uma esfera para uma mão humana. O professor pede que olhem para o modelo. Tei imediatamente nota que as montanhas parecem artificiais, e que o Tanabata acontece nos dias de solstício, quando um segundo pôr do sol pode ser visto. Morakami simula o pôr do sol durante o solstício, e o grupo fica surpreso ao ver duas mãos em uma esfera preta entre elas na paisagem montanhosa. O professor fica maravilhado com a criação do Mestre Desconhecido, uma enorme escultura de terra que se estende por vários quilômetros. Pode-se pensar que foi criada pelo Kasá Sagi, que apareceu nessa área, talvez vindo do céu. Segundo as crenças dos camponeses, toda a terra era habitada por deuses, e eles não conseguiam sempre distinguir entre o bem e o mal. O Kasá Sagi, que se tornou deus para eles, começou a visitar este planeta regularmente, conforme mencionado em muitos contos e lendas. Se você olhar para o Monte Morami, verá que ele se assemelha a uma plataforma de helicóptero, e as tochas do festival serviam como luzes-guia. O próprio festival começou como uma cerimônia para receber os deuses durante o solstício de verão. Mas em algum momento, o Kasá Sagi parou de aparecer. Mesmo assim, por milhares de anos, as pessoas continuaram esperando por eles, embora nunca viessem. No entanto, a cidade ficou presa em suas crenças, com correntes invisíveis, mantendo-os iniciados em um só lugar. O medo e a solidão são o que está além da janela, e os abridores de janelas precisam esperar pelo Kasá Sagi. O professor e Saiko estão entre aqueles que os visitantes aprenderam a alcançar milhares de anos atrás, usando suas mentes. A grande bandeira na montanha provavelmente simboliza lealdade, e um lembrete de que não se deve deixar esta terra, pois esse medo é instilado nos abridores de janelas. Por isso, os moradores têm protegido essa montanha por todas as eras. É difícil de acreditar, mas não se sabe se o Kasá Sagi retornará. Na manhã seguinte, os guardas na montanha saem para o café da manhã, e mais tarde, M e seus alunos chegam. O professor está preocupado com o bem-estar deles e sugere que todos vão para a cidade, mas Nanaru se recusa. Ele se sente obrigado a ser o primeiro a encontrar Yoriyuki. Morami apoia sua decisão, pois o povo da cidade precisa de proteção. Cada geração de sacerdotes tem gravado o dever sagrado em suas mentes, mas o professor é o único que pensou em criar um modelo para mostrar visualmente às pessoas o que realmente está acontecendo. Eles acendem fogueiras para mostrar a Yoriyuki que há pessoas ali. Afinal, ele provavelmente quer destruir a montanha, o que acabaria com tudo. Mas o povo está se tornando refém. À noite, os alunos e Nanaru ficam de vigia. O garoto pergunta a Satiko sobre seus sonhos, e sugere que eles deixem este lugar para começar uma nova vida. Além disso, ele sente algo por ela. Nesse momento, os homens do barão aparecem. Eles não esperaram por Yoriyuki e exigem saber onde ele está. Caso contrário, começarão a matar os moradores. O professor fica indignado e até cria uma esfera. Mas então, um dos soldados do barão atira em seus camaradas e remove o capacete revelando ser Yoriyuki. Aqueles que nunca viram sua forma antes gritam de medo. O assistente do barão tenta atirar nele e imediatamente morre por causa de uma esfera. Yoriyuki admite que sempre imaginou a esfera preta como um lixo cósmico, empurrando para dentro dela aqueles que representavam uma ameaça à vila. Mas agora ele duvida que os ancestrais, o Kazas Sagi, tenham realmente entrado em contato com seus descendentes. Ele acredita que seus ancestrais vieram de outras estrelas, possuindo um conhecimento e uma lógica estranhos para os terráqueos. Nesse momento, as pessoas veem uma enorme esfera preta acima de suas cabeças. E Yoriyuki anuncia que pretende partir com o Kazas Sagi, Satiko de repente pede para ir com ele. O mundo sombrio a está chamando e ela quer encontrar paz. Nanaru lembra a ela de seus sonhos. A garota estende a mão e, através da escuridão, vê uma mão inumana acenando para ela de outra realidade. Mas no momento em que está prestes a agarrá-la, Nanaru segura seu pulso. Yoriyuki balança a cabeça, dizendo que Nanaru nunca entenderá os sentimentos dos abridores de janelas. O garoto concorda, mas diz que não gosta que a garota esteja pronta para entrar no pós-vida sem experimentar sequer uma pequena parte deste vasto mundo. Aqui é a sabedoria, erros e tentativas de recomeçar. O mundo tem milhares de anos e, comparado a isso, todos os superpoderes são insignificantes. Ele não quer que ela vá embora e pede para ela ficar. A garota concorda, lembrando-se de como sua mãe uma vez partiu para a esfera. Yoriyuki também se lembra desse momento e promete esperar por ela. A esfera começa a crescer e Nanaru ordena que todos corram. As pessoas correm montanha abaixo, enquanto Yoriyuki fica embaixo da esfera, esperando ser consumido por ela. Uma explosão massiva ocorre. O grupo de Nanaru consegue se abrigar na floresta e a eletricidade da cidade é cortada. O tempo passa, Tei entra para a pós-graduação, Emi e Murakami renunciam ao departamento e agora vivem juntos em Maraua. Aqui se tornou jornalista independente na internet e vive com o ex-policial. O povo de Maraua rapidamente reconstruiu a área onde a montanha antes ficava. Nanaru abriu uma empresa onde as pessoas trocam itens sem usar dinheiro. Ele não usa mais suas habilidades, o que significa que sua aparência permanecerá inalterada. Um dia ele vai a Maraua, onde um festival está programado para acontecer à noite, na esperança de que alguém venha da Via Láctea. E por fim, Satiko vive em sua casa, sempre esperando por Nanaru. Terminando assim a primeira temporada de Land of Tanabata, série de fantasia e mistério de 2024. E eu espero você no próximo vídeo.